Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer o vídeo mais ofertas da hora semana 4, a última semana do vitrine 1, tapaué. Ofertas da hora tapaué apareceu de novidades. Gente, essa tigelinha alegre, 250 ml, 21,90, linda, nessa cor amarela, linda. Não perca a oportunidade de comprar essa tigelinha, ainda apareceu esse copo, essa caneca, caneca ilumina, sem estampa, sem tampa, ah não, sem tampa, e sem estampa também, né, essa cor azul, ela é de 350 ml, 32,90, bonita esse azul, né, são aquelas canecas de escola, de menino antigamente, pois é, mas é caneca da tapaué, né, ilumina, deve ser excelente o plástico dela, que as canecas ilumina são grossas, né, igual colors, né. Vamos lá, tigela sensação, 1,8 litro, 49,90, é sim, é grossa sim a caneca, tá, eu tenho a ilumina, só que é de café, tá, de chá. Aqui temos ainda esse copo, clear, 400 ml, 24,90, olha que lindo esse copo, gente, em policarbonato, copo clear, 400 ml, nunca vi esse copo não, muito bonito, tá, cor vermelha, e ah, o copo colors aí, que lindo, ele é de 350 ml, 26,90, com tampa, né, olha que bonito, ó, ó, olha que bonito, bem retrô, né, que fala, pois é, ainda temos aqui o prato ilumina, design 21,90, também, essa cor marsala, deixa eu ver aqui embaixo que tem, deixa eu ver aqui embaixo, ah, apareceu também, gente, olha que lindo, olha, essa tigela outdoor, ela é maior, 4,3 litro, 109,90, vocês lembram que a gente veio, veio de brinde de atividade? Pois é, muitas ficaram encantadas com ela, e a gente conseguiu, né, vender rápido, tigela elegância, também é 3,2 litros, policarbonato, 119,90, tigela elegância, muito elegante essa tigela, é elegância, essa aqui também de 1,5 litro, 79,90, né, compensa comprar os dois, fazer par, né, e aqui embaixo tem o Nutrimed, que eu falei com vocês, no vitrine passado, no vídeo passado, que está muito barato, tem o Maquilante, 26,90, o batom, 19,90 e a Del Colônia, 19,90 a cada, nem tem a Lilás, tá vendo, a Lilás deve ser a fragrância mais cheirosa, a Lilás não conheço, já esgotou, olha para vocês verem, vamos ver ele em cima, vamos dar um pulo aqui em cima, vamos, olha que apareceu também, olha, gente, a Marmitap Hot, essa é de micro-ondas, ela vem, garfo, faca e colher, Marmitap Hot, quantos ml? 1,8, marmitão, né, 1,5 litros, 89,90, normal, 89,90? Ah, dá para você colocar a molho aqui, ó, ah, não, essa não é de molho não, é a Hot, esse do lado é um siliconezinho, quando aparecer, quando esquentar, né, vai subir, pois é, gente, por quê? É isso mesmo, né? Ah, estou esquecida disso aqui, isso aqui em silicone, gente, quem sabe, comenta aí, que eu confundo a Hot com a Marmitap normal, eu estou na dúvida, que a outra tem o potinho para você colocar molho, né, essa aqui eu já estou na dúvida, não me lembro muito bem. Temos aqui ainda porta torrada bistrô, 41,90, porta torrada, ainda temos aqui os cortadores de biscoito, 34,90, acessórios do rolo da Tapaué, aqui temos também porta-ovos, né, 10 unidades, 69,90, mini empilháveis, duas bases grandes, 52,90, cor azul, combina até com a cor do copo. Ó, granola aí apareceu, né, já tinha sumido? Então, percaixa, granola, bistrô, 1,7 litro, 44,90, bistrô, tá? Bonita ela, hein, granola. Ainda temos a tapioca, que é 1,7 litro, 44,90 também, temos o modular oval, 1,1 litro, 39,90, modular, redondo, 890 ml por 32,90, aqui temos, né, tábua de corte, 109,90, já falei com vocês que tem um site na Shopik, ah, vocês já deram like nesse vídeo? Até agora não, gente, por favor, dê um like aí. Olha que voltou, kit Eka Tupper, 2,310 ml, 2 de 500 ml, o kit completo, 99,90, tem que comprar o kit, tá? Se quiser uma, tem que comprar o kit todo. Aqui temos também, Eka Tupper Plus, 1 litro, púrpura, 51,90, eu tenho também, lá na Shopik, tem essa cor também, a cor, essa cor azul, 1 litro, 51,90, temos o kit da Tupper Caixa, essa de café e açúcar, 89,90, olha o conjunto também, gente, Tupper Caixa Arroz e Tupper Redondinha Temperos, 99,90, Tupper Caixa Arroz, 5 quilos de arroz, aqui temos ainda Smart Queijeira Mini, 31,90, temos o amassador Jet Black, 29,90, temos também o kit aqui, ó, kit Mini Max, 950 ml, 1,5 litro, 79,90, elas são fonadas, né, as tigelas Mini Max são sonfonadas, elas, é, pode guardar, amassar, amassar tudo, ela é sanfona, gente, imagina a sanfona, amassar, pois é, aquilo ali, tacinha, 130 ml, 21,90, aqui temos ainda, tigela Sensação, 1,2 litro, 47,90, nossa, e sim, por que você tá falando rápido? Porque mais ofertas da hora, gente, eu tô fazendo toda hora as ofertas e apresentando as novidades, Fruteira Floresta, 89,90, aqui temos ainda aquela, ó, Travessa Termo, 1,3 litro, 119,90, aquela linda bandeja oval Premier, 99,90, amarela, olha, esse aqui não viu não, a Prática, 2 litro, 114,90, A Prática, ali, o ralador, gente, é em policarbonato, viu? Nós temos a centrífuga Plus, 3,9, 149,90, aqui nas ofertas da hora, no vitrine tá mais caro, e temos os queridinhos da Tapaué, que essa semana já mudam, né? O vitrine acaba, acaba também, 199,90. Temos também, esse, essa linda, Refraque, é, gente, Refraque Way, Refraque Way, Travessa Retangular, tá? 3,8 litros, 109,90 e tem a menor, Refraque Way, que fala, Refraque Way, Travessa Quadrada, 1,9 litro, 89,90, eu falava errado, ó, pois é, e as duas, 259,80, gente, eu não sei se eu falava errado isso, Refraque Way, Refraque Way, ó, gente, é isso aí, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu fiz mais ofertas da hora, Tapaué, e eu vou ali correndo nos correios, antes que feche, um grande abraço pra vocês, fiquem na graça de Deus e até o próximo vídeo, hein, se inscrevam no canal e tchau! Tchau!